Música Representando a área de Exatas, temos o prazer de receber a professora doutora Wanderlanda Silva Bolzani, do campus de Araraquara da Unesp, e atual diretora da Agência de Inovação da Unesp. A pedida da organização, lembramos sobre a avaliação de reação para ser entregue ao final do evento. A professora Wanderlanda é farmacêutica, graduada pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Paraíba, mestre em Química Orgânica pelo Instituto de Química da USP, doutora em Ciências pelo também Instituto de Química da USP, pós-doutorado no Departamento de Química do Instituto Politécnico e Universidade Estadual de Virgínia, nos Estados Unidos, professora Wanderlanda é professora titular da Unesp, professora visitante na Universidade Pierre-Marie, em Paris, e pesquisadora 1A do CNPq. Foi chefe do Departamento de Química do IQ da Unesp, membro do Conselho Universitário e do Conselho de Pós-Graduação. Foi assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, membro do Conselho Deliberativo do CNPq, e presidente de 2008 a 2010 da Sociedade Brasileira de Química. É atualmente membro do Conselho Consultivo da SBQ e vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Atual membro do Comitê Internacional da Capes e do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Química. Foi assessora da Próp durante a sua criação, juntamente com o professor José Arana Varela. Criou as bases da Agência de Inovação da Unesp. É atualmente a diretora executiva. É representante no Brasil da International Union of Applied Chemistry, membro da American Chemical Society, da Americana Sociedade de Farmacologia, da Sociedade Medicinal, Planta e Natural Product Research, Third World Academy of Science, é fellow da Royal Society of Chemistry, UK, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, onde é também vice-presidente. Membro do Comitê Internacional da Capes por um mandato de dois anos, a partir de 2015, e membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Química. É membro do Conselho de Cientistas do L'Oréal em Paris e da coordenação do programa Biota FAPESP. Com cerca de 250 publicações, quatro capítulos de livros e quatro depósitos de patentes no INPI e PCT. Índice H30, 3.531 citações. E Google Scholar, índice H39. Com pesquisa em Química de Produtos Naturais, tem contribuído para a ciência nacional e internacional com a formação de recursos humanos qualificados na área de produtos naturais em todos os níveis. IC, MS, doutorado e pós-doutorado. Coordenou e coordena vários projetos de grande porte. Três temáticos FAPESP, um PIT FAPESP, projetos de colaboração internacionais concluídos na comunidade europeia. FAPESP Sprint em andamento e um aprovado. Contabiliza vários prêmios. Destaque para a medalha Simão Matias em 2011, considerado a maior premiação da química no Brasil. Distinguished Woman in Science em 2012, pela IUPCA nos Estados Unidos. Eussever Caps, de liderança científica, em 2014, e prêmio de inovação tecnológica, categoria pesquisador, pela ABICWIN, em 2015. Professora, por favor. Muito obrigada pela longa apresentação. Uma boa tarde a todos. Não é uma tarefa simples falar, se era a última a falar no dia de hoje, tendo a Dalva ali olhando para mim, dizendo que o meu tempo está se esgotando, e depois que o Grandini falou, é uma tarefa muito grande, dizer da minha emoção de estar aqui como inspiradora. Isso é um peso grande nas costas. E, logicamente, eu espero colocar aqui algumas questões, porque inspirar é uma coisa difícil, porque a inspiração depende de fatores muito pessoais, de ambientes, de locais e de oportunidades. Então, eu vou colocar aqui alguns aspectos que eu acho que marcaram a minha carreira. e, logicamente, não sei se isto os inspirarão, mas que eu acho que são importantes pontos. Eu destaquei aqui alguns pontos. Espero poder passar, senão passarei por cima, para não tomar o tempo. Eu tenho que marcar, mas você vai falar cinco minutos. E, logicamente, neste momento aqui, vocês são bastante privilegiados de estarem aqui neste dia, comparados que eu tenho 35 anos, ou seja, quase da idade da nossa querida Unesp. E é muito importante. Por quê? Porque, nesse ponto, eu tenho que saudar e felicitar aos reitores, principalmente ao professor Macari, professor Herman e o professor Durigan, que são responsáveis, eu acho, pela nova etapa da criação desse período de gestão, que colocam vocês juntos para discutir com as pró-reitorias, que é extremamente interessante. e, assim, eu destaco aqui a Dalva para homenagear a todas os docentes que foram para a universidade e a gestão para trabalhar em prol do seu engrandecimento. A minha amiga Maísa, aqui, em nome de todos os colegas cientistas, porque é uma cientista de nome internacional, que agora participa da gestão, homenagear a todos os meus colegas, e o Cristiano Funari, que eu aqui reverencio todos vocês jovens que acabam de chegar e que vão honrar essa nossa universidade, que eu chamo de uma quarentona muito charmosa. Logicamente, eu vou destaquear alguns tópicos aqui. E eu fiz um levante e tudo começa, porque na carreira, não só universitária, como toda a nossa vida, ela depende de alguns fatores que foram colocados aqui e muito bem pelo meu colega que me antecedeu, que são valores e que norteiam as carreiras e que, neste momento, nós precisamos muito disso. É um lastro de solidez familiar que nos leva à responsabilidade com ética. Então, isso é extremamente importante e começa na infância. E eu tive uma infância muito feliz, principalmente porque, aos seis anos, meu pai mudou e eu fui morar em uma praia linda chamada Praia Formosa, que hoje essa casa foi modificada, mas era essa casa que eu morei em uma praia deserta. E minha mãe, para não me deixar estudar na cidade, eu fui estudar em uma colônia de pescadores. Então, isso marcou minha vida. e eu acho que é muito importante, logicamente, que o gosto pela natureza, eu acho que deve-se ao atavismo do sangue indígena do meu pai. Olha a minha face. Minha mãe é uma portuguesa, meu pai é um descendente de índios, brilhante, e que lutou muito, porque ele falava que, não sendo coronel, a única coisa que ele queria dos filhos era que eles fossem letrados. Então, isso é muito marcante na sua vida. E eu sempre fui muito estudiosa. E não foi uma tarefa simples sair da Paraíba, João Pessoa, para Natal. Naquela época, quase impossível, eu vim de ônibus leito, porque era muito caro pagar uma passagem na única companhia que existia, que chamava-se Apané do Brasil. Ao chegar aqui, agora, vocês verem que o índice H é quase igual, mas naquela época, não. Nós tínhamos muita diferença. E as diferenças começaram, logicamente, saindo de uma beleza natural, dessa maneira, para chegar em São Paulo. São Paulo, naquele momento, foi um difícil começo, mas muito difícil mesmo. E, logicamente, quase que imitando a violeira do Chico Buarque, eu sabia que, desde menina caprichosa e nordestina, minha sina era São Paulo vir morar, não rio, como falou o Chico Buarque. Mas, naquele momento, o preço, como falou o poeta, me cobrou o preço da dura e rica realidade. Se, por um lado, eu tinha o apoio de alguns docentes, por outro lado, eu vi o que ainda hoje existe, os traços que marcam a discriminação ainda presente nas cidades ricas e pobres deste país. E eu trazia nas costas o símbolo do lugar dos pobres, dos subdesenvolvidos. Então, uma coisa difícil, sair do lar para vir para o bloco 11 de concreto frio, foi graças ao professor Mário Motidomi, que me acolheu e foi devido a ele que eu comecei no bloco 11 e fui a primeira aluna a me instalar ali naquele laboratório e não trabalhar com aromáticos, como fazia o famoso Otto Gottlieb, que tinha sido indicado para o prêmio Nobel. Logicamente, eu vou destacar algumas coisas que eu acho que são extremamente importantes para a carreira que foi a minha e que eu acho que delimita as carreiras de vocês e que, lógico, ela delimita caminhos ou estimula caminhos. Meu orientador, a tese, minha primeira tese terminou sendo um modelo como ele só trabalhava aromáticos, isso aqui era um esqueleto novo, foi modelo até para Carlos de Gerarazzi traçar os programas de computação de carbono 13 nos Estados Unidos e, quando eu terminei meu mestrado, logicamente, com bolsa FAPESP, eu voltei para trabalhar na minha terra na Universidade Federal da Paraíba. Comecei como professora de junto, mas, naquela época, eu estava casada, meu marido não se adaptou muito, eu queria fazer o meu doutorado e, novamente, começa uma nova aventura e eu volto e, quando eu volto, eu volto para trabalhar e entrar na UNESP, que foi em 1979, como eu comecei minha carreira como professor assistente e, naquele momento, eu comecei a trabalhar a família Rubias e fiz meu primeiro projeto FAPESP e o meu primeiro projeto CNPq em uma colaboração extremamente interessante que, quando foi em 81, que eu fiz a transferência para o Instituto de Química, porque eu comecei a minha formação na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UNESP em Araraquara. Sou farmacêutica. Aqui, alguns dados que nós temos dos projetos e, já, professora, que isso também foi colocado aqui uma vantagem, eu comecei e pensei em fazer o doutorado. Então, eu comecei a fazer meu doutorado, novamente, com o professor Otto Gottlieb, que foi um grande cientista nessa área, indicado para o Prêmio Nobel, uma grande satisfação e eu fui trabalhar com dados completamente diferentes. Saí do laboratório e fui fazer um trabalho teórico, que foi muito importante para a minha concepção de química de produtos naturais hoje, me deu uma amplitude enorme e isso também mudar é extremamente interessante. Trabalho de doutorado foi extremamente bem aceito, principalmente na quimiotaxonomia e na botânica. Naquela época, existe muita controvérsia de classificação botânica e um deles, de Rubiácea, adotou essa metodologia para reclassificar todo o contexto taxonômico e isso terminou me fazendo com que eu fosse convidada, naquele momento, ainda muito jovem, para dar uma primeira conferência plenária num congresso internacional de Rubiácea, em Bruxelas, e quem me acompanhou naquele momento é o professor Gottlieb, que sempre foi também para mim uma grande inspiração. Logicamente, no Instituto de Química, os laços são muito importantes. Até hoje, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, eu mantenho os laços com essa instituição porque nós trabalhamos com química e nesse momento aqui é homenageando ao Etevino Bechara, um grande cientista na área de bioquímica e mais recentemente, quando a USP fez 80 anos, eu fiquei muito feliz de ver que naquele número especial editado pela revista Pesquisa Papesp, professor lá do grupo do Otto Gottlieb, eles citam meu nome nesse compêndio e isso me deixa extremamente feliz de ver que eu fui reconhecida na instituição que eu fiz mestrado e doutorado e eu acho que isso deve ser uma inspiração muito grande para vocês, o mestrado e o doutorado e o pós-doc que vão levá-los a novos horizontes. Logicamente, ainda já no Instituto de Química, assim que eu cheguei, eu ganhei uma bolsa do DAD para um projeto de curta duração, isso também é importante às internacionalizações que tanto se fala hoje e que naquela época nós já tínhamos esse tipo de pensamento que a ciência internacional ela colabora muito e aí eu ganhei uma bolsa do DAD e eu passei um mês e meio na Alemanha. Aí veio o pós-doc, que é outro momento extremamente importante na carreira dos jovens. e aí eu fiz uma mudança trabalhando ainda com produtos naturais, mas eu talvez, devido à minha formação, eu comecei fazendo o meu curso de graduação em medicina, troquei por opção, passei para a farmácia e talvez por esse ambiente de estar na farmácia, eu quis fazer, quis dar valor àquilo que eu fazia, então fui fazer um projeto de pós-doc em busca de substâncias antitumorais no laboratório do David Kinks no Vistinia Tech. Logicamente, eu coloquei aqui porque até hoje esse modelo de alcaloides piperidínicos raros continua inspirando as pesquisas do nosso laboratório. Nesse período, lógico que se cobra a docência, que também é extremamente importante e que vocês também têm que pensar e eu acho que aqui é a coisa tão importante que eu acho que os alunos são o sal da vida acadêmica. Então, quando você conversa, quando você, os seus alunos e você encontra, como uns 15 dias atrás, eu encontrei com um aluno, que eu não reconheci, mas ele me reconheceu, falou, professora, eu fui das suas primeiras turmas no Instituto de Química de Araraquara. Ele trabalha em uma empresa francesa em Maringá. Então, isso é extremamente gratificante. E, logicamente, de toda essa tarefa que eu comecei dando aula, dando aula, ensinando meninos a fazer exercício porque eu precisava de dinheiro, era bom ajudar meu pai, algo que eu gosto de repetir. Então, eu acho que a mensagem que eu trago para vocês aqui é ler o Einstein. A suprema arte do professor é despertar alegria na expressão criativa do conhecimento, da liberdade para que cada estudante desenvolva a sua forma de pensar e entender o mundo. Assim, criamos pensadores, cientistas e artistas que expressarão em seus trabalhos aquilo que aprenderam com seus mestres. Então, se isto é a inspiração maior que nós temos e se nós acreditamos nisso, nós seremos capazes de transmitir algo que vai ser a esperança do mundo, não só do nosso país, que é a formação e a educação de todas as pessoas e, quanto mais aprimoradas, mais felizes seremos. Aí, um ponto que eu destaco também aqui, que é de orgulho, participei da criação do programa Biota FAPESP, que hoje é um programa extremamente destacado, 15 anos, que está de mapeamento da biodiversidade brasileira, com mais de 200 pesquisadores e com um total de quase 500 pesquisadores, que é extremamente gratificante, e, logicamente, que nesse projeto fui uma das integrantes a inspirar a criação de trabalhar com produtos naturais dentro do programa organizado por biólogos. Então, isso também, eu acho, que delimita carreiras quando nós somos jovens, é acumular nossas experiências e termos a ousadia de investir naquilo que acreditamos. muitas vezes nós tropeçamos, mas, quando nós tropeçamos, tropeçamos com dignidade, nos levantamos e continuamos nossas trajetórias, e isso é extremamente importante. Esse projeto, agora, foi o que levou, semana passada, a um evento de empreendedorismo que eu dei a ideia que nós já estamos fazendo nessa universidade e que foi premiada, inclusive, uma aluna do professor Alberto Cavalheiro, que é do nosso grupo. Uma outra extremamente que eu gostaria de destacar aqui são os grandes projetos que nós participamos, já participamos de vários. Eu não coloco aqui os INCTs porque saiu a lista de aprovação, mas nós não sabemos quando e quando serão contemplados. Espero que sejam contemplados, porque a nossa universidade tem vários projetos nessa chamada e também é extremamente interessante porque aqui o que já foi falado também e principalmente quando nós somos jovens é nos unir e trabalhar em colaboração. Então, a colaboração para o desenvolvimento da pesquisa é extremamente importante. Isso aqui ela já falou, é um resumo do que trabalho há muito tempo e eu gostaria de destacar aqui principalmente vocês que são jovens e que têm tanta oportunidade agora e que nós não tínhamos na época que eu entrei na universidade, que são as colaborações internacionais e as inúmeras chamadas que estão sendo quase que mensalmente colocadas na FAPES com várias universidades. Então, aqui nós destaco, temos várias colaborações, inclusive aqui agora uma com o Cristiano, com a Austrália, mas principalmente se nós temos chances de entrar nos projetos internacionais, isso também pode favorecer bastante e não só a nós como pesquisadores de nos sentirmos felizes, envaidecidos, mas principalmente porque isso traz para a nossa universidade aquilo que nós queremos que ela seja, uma universidade de classe mundial e nós somos responsáveis também por este ponto e é extremamente importante que cada um de vocês seja um ator na construção dessa universidade que nós queremos. Destaco também aqui, não falei das outras funções que ela já colocou, de alguns cargos que eu tive na universidade, mas aqui eu tenho que destacar a criação da agência de inovação que muito nos orgulha porque mesmo por lei estabelecida são poucas as universidades ainda no país que tem a sua agência de inovação organizada e a nossa muito recentemente depois da professora Macari que separou as universidades e criou, foi criada essa agência de inovação que hoje consolidada ela atribui quesito nota 7 a inovação da Unesp e que é de fato é um orgulho muito grande ter participado da criação da agência de inovação juntamente com o Arana logicamente que é isso que vocês precisam também nos ajudar a força jovem aqui é extremamente importante é fazer com que nós possamos fazer com que o nosso conhecimento seja capaz de ser protegido e consiga se transformar em inovação ela é extremamente enxuta que são as participantes são as pessoas que tem o SIDEN não tem mais ele não é mais um assessor e faz tempo que nós não temos mas o trabalho incansável da Fabiola do Leopoldo e da Rita é que mantém a estrutura dessa agência de inovação que nós tivemos um apoio este ano enorme da FAPESP por todos os projetos acabamos de aprovar mais três projetos agora com a FAPESP e da Pró-Reitoria de Pesquisa que contribuiu muito para que nós pudéssemos fazer uma tarefa a mais que é criar cultura na nossa universidade de empreendedores não só dos nossos alunos de graduação e de pós-graduação mas principalmente dos nossos colegas e vocês jovens são os atores que vão cultivar essa nova mentalidade na nossa universidade para que nós possamos de fato falar nós somos uma universidade de classe mundial um outro papel que eu venho desempenhando trabalho muito com o Oscar que está lá atrás eu gosto de escrever ainda ontem eu coloquei um texto no Ciência Hoje sobre o momento atual que é muito sério que as pessoas ainda não se tocaram da falta de verba e do que é a ciência básica e do que é a ciência aplicada ciência boa é aplicada ou básica não tem limite não existe boa ciência mas existe boa aplicação da ciência isso é extremamente importante nas horas vagas eu tenho participado de um blog de divulgação da ciência onde foi criado pela Mari Lúcia Moura vocês sabem foi a criadora da revista pesquisa FAPESP e eu tenho escrito aqui vários textos da minha área tentando mostrar ciência para a população e principalmente para as crianças de ensino médio da importância onde eu coloco sempre a biodiversidade e trato de produtos naturais de uma forma leve onde eles possam entender então isso também é uma coisa que me agrada muito e que nas horas vagas que são poucas isso dá uma satisfação enorme poder contribuir espero que isso também os estimule não quando estiverem com a minha idade mas ainda muito jovens uma outra coisa que eu gosto de fazer quem sabe eu vou escrever um livro de poemas e aqui eu gostaria agora de fazer uma uma chamada sei lá o que para as meninas para vocês mulheres que estão entrando e por quê? porque nós mulheres ainda somos minoria absoluta na ciência do mundo são 18,8% a Unesco fez esse levantamento fechou uma colaboração com a L'Oreal para trabalhar e incentivar as meninas a serem cientistas e isso é uma coisa extremamente importante e eu coloco para vocês agora nos seus ombros esses compromissos nós precisamos estimular nossas meninas a serem cientistas na Academia Brasileira de Ciência só 12,2% de mulheres são cientistas nós temos muitas cientistas brilhantes nesse país que poderiam ser acadêmicas então agora eu gosto e eu escrevi este poema as mulheres do Brasil eu vou terminar lendo esse poema para vocês arueira do sertão verdinha nunca seca beleza que traz esperança para o sertão linda e frondosa é planta forte é mulher do sertão vitória regia da Amazônia feito mulher amada encantadora e esplendorosa faz o poeta delirar de árvores tortuosas e exóticas o cerrado é feito mulher misteriosa enigmática o coração não se revela lá do pantanal como as ararinhas azuis mulheres de todos os cantos e recantos voam livres e formosas em busca das nuvens no céu de anil e se lhes cortam as asas sonham e vão se arrastando toando um canto triste de uma jacenã sem essas inspirações e principalmente o meu netinho lindo eu acho que talvez eu não estivesse aqui agora falando para vocês um pouco emocionada e é isso aí que eu queria falar para vocês e gostaria de terminar agradecendo e agora é um agradecimento com a reflexão para vocês aqui é um time de pessoas que somos colegas e cada um com a sua expertise com a sua excelência tem uma linha de pesquisa independente mas nós trabalhamos um ao lado do outro e aí é isso que eu gostaria de falar para vocês o que o Alberto Carmo disse não ande atrás de mim porque eu posso não ser um líder não ande na minha frente porque eu posso não segui-lo mas se você caminha ao meu lado você será meu amigo mas muito mais do que um amigo nós seremos bons colaboradores então é isso que eu gostaria e logicamente de agradecer como falei nós agradecemos aqueles que são responsáveis por nós termos construído uma família eu quis construir a árvore genealógica dos meus alunos eu não consegui terminar porque eu já tenho alunos que tem bisnetos mesmo que minha filha velha tenha um netinho agora eu não vou conseguir ver o meu bisneto mas eu consigo ver os meus bisnetos cientistas e isso me dá muita alegria e se não fosse esta universidade cheia de vida e de charme eu não estaria aqui falando para vocês e tendo sendo convidada para inspirá-los não sei se serei uma boa inspiração mas vocês se inspirarão em vocês mesmos e serão brilhantes e é isso que a universidade quer requer de vocês e eu tenho certeza que vocês darão o melhor de vocês pela nossa universidade obrigada aplausos e aí Legenda Adriana Zanotto